Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E o senhor, como é que está? Pode. Você quer que... Olha, ele pergunta, eu queria, mas... Queria? Então, claro. Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vocês têm uma conferência com alguns vídeos? Talvez uma cromaltia? Querem tomar alguma coisa? Eu quero cromaltia. Cromaltia? Só tem a 1500. É, não sei se... É, não sei se... Extremamente melhor. Isso é de roubar. Não, ele nem é militar. Tô com o dinheiro. Mas porra, também foda. Tá bonitinho. Tá bonitinho, não é? Tá bonitinho? E depois, o coelho lá no... Nossa senhora! Boa noite, senhor! Boa noite, senhor! Não sou um ventreiro. Deixa eu chumar pra galera e me parecem ninguém. O Daniel? O que tem projetor? O que está fazendo 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 projetor? Tá bom? Ah, tá galera, beleza? O que está fazendo projetor? Prisão? É... Um... Também está. Justiça. Eu já estou fazendo projetor e falo. Eu não sei se você, eu não sei se você... Eu não sei se você não. Um... Boa noite. Eu não sei se eu... Eu não sei se eu não, eu sei se ela não meoken. Eu não sei se eu não sei se eu não ho de mim. Eu não sei se eu não sei se eu não estou ouvindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.